Fala galera do youtube, hoje estou aqui fazendo um tutorial aqui ensinando a como deixar a barra de tarefa transparente. Para quem não sabe a barra de tarefa é esse lugarzinho que está embaixo que está lá, que tem umas coisas aqui embaixo. Então vou deixar um link na descrição do site para baixar o programa. Esse site é aqui. Aí vocês vêm aqui em download Nel, 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 sei lá. Download. Aí vamos ver. Aí ele baixa automaticamente aqui quando você clicar em download. Aí caso não baixar, vocês vêm aqui e escolhem um idioma. Acho que não tem português. Escolhe idioma aí que você saiba, ou inglês tradicional mesmo, como vocês preferem. Então vamos ver aqui onde fez download. Vou jogar aqui para esse trabalho. Fica mais fácil. Ficar para cá. Clicar nele. Next. Aceito os termos. Next. Descer marcado. Next. Instala. É só esperar é instalar. Esperando. Vergonha gravando tutorial com uma área de trabalho assim. Vamos esperar. Demora um pouquinho. Às vezes vai rápido. Aperte em sim. No início. Desemarca isso daqui. E vai. E vem aqui no início. O negócio não é até atualizando ainda. Agora vocês podem ver que até o menu inicial deu uma mudada, está igual o do Windows 7, eu venho aqui em todos, venho aqui embaixo no último, aí você pode ver que o menu inicial está marcado nesse aqui do Windows 7, aí marca essa caixinha aqui em cima, aí vem aqui o Windows 10, aí vocês marcam tudo aqui, aí marca aqui transparente, aí vem aqui que está aqui o número, o meu está 80, acho que eu botei, aí vocês vão ao critério de vocês, se vocês querem achar muito transparente, é só um pouco, vou só, deixa eu ver, vou botar 30 como ficou, aí 30 como ficou, aí se eu botar 0, aí vai ficar transparente, vai não fazer direito, 0, aí fica assim, transparente, eu não vou botar 0 porque está muito transparente, vou botar 30, dá um enter aqui, vai aplicar, e aperte em OK, é isso aí, é assim que ficou galera, esse aqui é o tutorial básico, rapidinho, aí vocês estão falando, ah, mas eu prefiro do Windows 10, só clicar aqui em cima, menu, aí volto para o Windows 10, aí quando você clicar aqui na área de trabalho de novo, aí for clicar no menu, aí vai voltar para o Windows 7, mas é que o Windows 7 sim, acho que é melhorzinho que o Windows 10, assim, o Windows 10 é o que eu tinha acostumado, também vai preferir deixar no Windows 10 aí, então é isso aí galera, muito obrigado por assistir meu vídeo, inscreve aí no canal quem não é inscrito, deixe o seu like aí no vídeo, é isso aí galera, muito obrigado e valeu! E aí